Fumam do bairro Parque Vitória, zona sul aqui da capital. No local foram apreendidos mil pedras. É o baldrame! Baldrame! O que eles iam fazer? É pedra muita, mil pedras, macho. E ainda uma coleção de relógio, entre eles um Rolex. Tu viu o Rolex, pô? Tu viu o Rolex? Vou te mostrar depois o Rolex. Eu tenho um, vou trazer pra tu. É, tem um Rolex, tu quer ver? É o meu Rolex, eu vou te mostrar. Vamos ver na reportagem agora dele, que o Sun Jones segura! Segura! Segura, ponte! Cheira aqui, ponte! Cheira aqui, ponte! Chama! Chama no telão do MN em 40 mil. A força-tarefa desarticula mais um ponto de vendas de entorpecentes. Desta vez, na zona sul de Teresina. A região do Mário Covas, a região do Parque Vitória. Tá aqui, Major Aldivan Nunes. Major, quem é o Cleomar? O Cleomar é conhecido já no mundo do crime, é um indivíduo periculoso, um indivíduo nocivo, traficante daquela região ali da zona sul. Ele faz parte de uma facção aí, mas hoje nós conseguimos dar um basta nas atividades ilícitas dele, né? Você vê aqui, quase mil pedras de crack, né? Lá funcionava uma boca de fumo. Relógios. Tem um relógio aqui, ó. Rolex. Esse relógio é caríssimo. Uma coleção de relógios, não? Uma coleção de relógios. Aqui, ó. Brinco, tudo de ouro. Várias bijuterias, ouro. Várias bijuterias. Celular roubado. Então, é mais um indivíduo nocivo aí que a gente tira de circulação, prende, vamos apresentar ele agora na central de flagrante, vai ser preso, portado de droga e vai ficar à disposição da justiça. Tem sido cada vez mais comum, Major de Ivan Nunes, essa moeda de trocas, vários objetos. A gente percebe que um relógio como esse não é barato. Então, a gente percebe que os bacanas na Zona Leste estão indo para os bairros cada vez mais distantes. É uma constante, né? Todos os dias a gente está vendo essa situação aí, a gente está vendo que esses relógios aí são caros. Uma pedra dessa daqui custa 10 reais. Ou seja, muitas pessoas estão frequentando essas bocas de fumo, estão trocando seus objetos, estão levando celulares roubados, trocando por drogas. Mas a determinação do comandante-geral e do secretário de segurança é intensificar o policiamento, intensificar essas bocas de fumo aqui em Teresina. E onde a gente souber que tiver informação, que tiver boca de fumo aqui, pode ter certeza que a fruta-tarefa vai quebrar, vai prender e vai apresentar a justiça. O senhor tem a dizer a respeito dessa droga? Só com o menino, só isso. A droga é sua? Só. O que aconteceu aí? Já tem passagem pela polícia? Não. Essa coleção de relógios aí, inclusive um Rolex, né? Não, ainda foi encontrado. Você não é relógio? Não foi encontrado comigo não mesmo. Não foi encontrado com o senhor? Não. O senhor não tem passagem pela polícia? Não. O senhor sabe que é uma quantidade de drogas realmente considerável, muito grande, né? Só guardava. O senhor guardava droga? Só. A droga é de quem? Um insame aí, né? Uma informação de que o senhor seria faccionado, é verdade ou não? Não. Não pertence a nenhuma facção? Graças a Deus, não. Até o momento, essa é a primeira vez que o senhor é preso? É. Qual é a sua profissão? Eu trabalho em lavanderia. Eu trabalho em lavanderia. Tá aí, portanto, aproximadamente mil pedras de craque apreendidas em uma boca de fumo na zona sul de Teresina, no Parque Vitória. Região de conflitos. E também apreendida uma coleção de relógios. Entre eles, um Rolex e ainda outras bijuterias. Aqui está a equipe da Força Tarefa. Com imagens de chinês, Kilsson Johnny para a Rede Meio Norte. Que o som é o cão. Que o som é o cão.